E aí, família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, você, amigo e amiga, torcedor de outros clubes, torcedores dos clubes, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos com a nossa terapia diária. Não vai dar para falar do Campeonato Paulista de novo, porque tem bastante assunto para a gente comentar, senão o vídeo fica muito longo. Mas aí também não tem pressa, né? A gente com janeiro não vai ter jogo, só vai ter a Copa São Paulo. A gente fala bastante, dá tempo de fazer retrospectiva, dá tempo de falar sobre todos os assuntos. Enquanto o mercado está aquecido, né? Quer dizer, o mercado não está aquecido, o mercado das especulações está aquecidíssimo. A gente conversa para você, hoje tem o nome da vez aí que está no título do vídeo, mas tem os outros nomes que eu quero falar para vocês, principalmente de alguns jogadores que estão deixando São Paulo. Não se trata de limpa nem de lista de dispensa, nada disso. Eram nomes que a gente já imaginava que não fossem ficar no São Paulo, conforme a gente vem falando há muito tempo, né? Você e eu aqui temos conversado muito sobre isso, a gente tem falado sobre isso. Não tem lista de dispensa, são jogadores que estão em fim de contrato e a gente já imaginava que não iam renovar. Antes, no futebol, melhor aplicativo de futebol para celular, você confere no primeiro link da descrição, clica, baixa de graça e aí você fica sabendo das informações de mercado, das informações do dia a dia do futebol, do futebol internacional, do futebol nacional. Essas especulações todas, não só do São Paulo, mas também de vários times, de todos os times que você quiser. Então está lá, primeiro link da descrição, aplicativo é de graça, você confere, baixa, prestigia os parceiros na mídia alternativa, tá bom? Bom, vamos lá, gente. Saiu o sorteio da Copa São Paulo. Ontem, na hora que eu gravei o vídeo, estava rolando o sorteio. Como são 128 times divididos em 32 chaves, se eu fosse esperar o sorteio acabar, a gente ia postar o vídeo 10 da noite. Então eu esperei para a gente falar sobre isso hoje. O sorteio foi ontem, a Federação Paulista fez, as sedes são distribuídas na capital de São Paulo e pelo interior do estado, como sempre acontece, e o torneio vai ser disputado do dia 5 ao dia 25 de janeiro, o dia do aniversário de São Paulo, uma das competições de categorias de base mais tradicionais, acho que a mais tradicional que tem, são 32 grupos, quatro times em cada grupo. O São Paulo é vice-campeão da última edição, perdeu para o Internacional. Só para lembrar você, em 2020 não teve, por causa da pandemia, a Federação disse que não tinha condições de garantir a segurança para os jogadores, para os atletas, para as comissões técnicas, enfim, para todo mundo que participa, para os profissionais que participariam da Copa São Paulo, então ano passado não teve. Em 2019, o título foi disputado entre Internacional e São Paulo, e o São Paulo perdeu para o Internacional. E aí, o seguinte, o Inter, que é o atual campeão, está no grupo 25, com União Mogi, Portuguesa e São Raimundo. Já o São Paulo, o São Paulo ficou no grupo 22, a sede do grupo 22 é em São Caetano do Sul, e o grupo é formado por São Paulo, São Caetano, Desportiva Perilima da Paraíba e o CSE de Alagoas. O São Paulo perdeu para o Internacional, e aí o seguinte, a última decisão, mas já ganhou quatro vezes, ganhou em 93, naquele jogo memorável, gol do Jameli, ganhou no ano 2000, ganhou no ano 2010, e em 2019 perdeu para o Internacional. Então, vai ser, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, essa Copa São Paulo, está todo mundo dizendo o seguinte, vai ser um vestibular para esse time sub-20, que é mais ou menos os jogadores do Alex, vai ser um vestibular para o time profissional. Por que eu estou falando isso? Porque o São Paulo não tem dinheiro para investir, e o São Paulo quer colocar esses meninos da base para ver, nessa competição, que é importante, que tem muito prestígio, que é ver quem tem condições de subir para o time profissional. Vários jogadores que fazem parte desse time profissional do São Paulo, já tem, que fazem parte do time que vai disputar a Copa São Paulo, já estão no profissional, Tales Costa, Juan, tem vários jogadores, eu estou curioso para ver, eu vou informando vocês, quem que vai ser o grupo, quais serão os jogadores que farão parte do time sub-20 do São Paulo, eu sinceramente não sei se o Juan vai fazer, se o Tales Costa vai fazer, se esses caras vão ter férias porque vão jogar o profissional, sinceramente eu não sei. Eu acredito que essa molecada, são novos, muitos não jogaram até o final aqui da temporada como profissionais, então deve com força máxima o sub-20 do São Paulo na Copa São Paulo para ter justamente para o Rogério Senna poder observar e poder trazer para o time profissional nessa época de crise financeira os principais jogadores. Então, se eu fosse jogador das categorias de base do São Paulo, me empolgaria muito, disputaria essa Copa São Paulo como se fosse uma Copa do Mundo, porque pode abrir muitas portas para o time profissional, ainda mais nessa pindaíba que o São Paulo está vivendo, que vai apostar muito nos meninos das categorias de base. Queria falar com vocês sobre o Crespo, aliás, mais um belo gesto do Crespo, que se mostrou um ser humano, um cara de caráter acima da média, a diretoria estava negociando com o Crespo e a comissão técnica dele, lembra que ele trouxe uma comissão técnica? A multa recisória. Então, já estavam sendo várias reuniões, o valor seria de 4 milhões para toda a comissão técnica, só que aí o Crespo, nessas reuniões, ele foi diminuindo o valor para receber, foi diminuindo, diminuindo e disse que tinha, que entendia a situação financeira do clube. Então, o que aconteceu agora? Está quase certo um acordo, o Crespo vai aceitar receber bem menos do que aquilo que foi estipulado, esses 4 milhões, não só para ele, mas toda a comissão técnica. Lembrando que o Crespo, além de tirar o São Paulo de uma fila vergonhosa de quase 9 anos, o Crespo mostrou muita dignidade, inclusive na hora que ele foi demitido, na minha opinião, derrubado pelo elenco, pelo pior elenco da história do São Paulo em termos de comportamento, que eu acho que foi o desse ano, dessa temporada que passou, mesmo sendo derrubado pelos jogadores, ele foi almoçar com o presidente Júnior Casares no dia seguinte à demissão dele, depois foi lá no CT se despedir dos funcionários e ainda pousou com o Rogério Cine, que era o sucessor dele. Então, a postura do Crespo, para mim, independente de qualquer coisa, eu disse que tinha que trocar o Crespo quando o São Paulo perdeu a mão dos jogadores, porque os jogadores visivelmente queriam derrubá-lo, e até a sugestão que eu dei era para colocar o Muricy Ramalho para fechar a casinha, e aí em 2022 mandava todo mundo embora. Mas eu nunca fui a favor da saída do Crespo, porque eu acho que quem derrubou o Crespo foram os jogadores. Ele cometeu alguns erros, porque ele era um treinador, é um treinador inexperiente, é um treinador em formação, mas a dignidade que o Crespo entrou se manteve e saiu do São Paulo, e agora, mesmo fora do São Paulo, para mim, continua sendo digna de elogio. Então, fico muito feliz por essa postura, nenhuma surpresa em se tratando de Crespo. Ele só está mantendo tudo aquilo que ele fez desde a época da contratação dele, desde a época que ele chegou, na primeira entrevista que ele deu, falando da grandeza do São Paulo. Vamos para uma boa notícia para você, quer dizer, boa notícia para mim, na minha opinião, para muitos, não sei se muitos, para alguns, com certeza, não vai ser boa notícia. Dois jogadores em fim de contrato que estavam emprestados não farão parte mais do grupo do São Paulo no ano que vem. Hudson e Magic Trevis. O Hudson foi emprestado para o Fluminense, teve uma lesão gravíssima de ligamento, jogou só quatro jogos. Lembrando que ele foi dispensado no ano passado para o Fluminense pelo Crespo, que não quis, não viu nada no futebol dele, foi para o Fluminense. Teve uma lesão grave, jogou só quatro jogos. O São Paulo não vai mais ficar com ele. O Fluminense, talvez, veja uma renovação de contrato. A torcida do Fluminense não tem muita paciência com isso, não, também, só para você saber. Para mim, Pereba Master, cabeça de bagre, chega, assim, pelo amor de Deus, para mim, um dos piores que eu vi jogar, eu que vi jogar Falcão e Cerezo no meio de campo do São Paulo, Falcão, o rei de Roma, viu, gente, não é o do futebol de salão. Para ver o Hudson jogar me dá vontade de chorar, então, graças a Deus. E o Magic Trevis, o Magic Trevis que foi emprestado para o Internacional, passou em branco, era a reserva do reserva. Depois, ele foi para o esporte, 39 jogos pelo esporte e um gol. Eu lembro que eu vesti a camisa do esporte, que eu falei que ia comprar camisa se ele fosse para o esporte, e aí muitos falaram assim, é, Barolo, a torcida do São Paulo queima jogador, você vai ver como o Trevis vai arrebentar no esporte, é, vai calar sua boca no esporte, é, bochechada, infelizmente, o Trevis não calou a boca de ninguém. Deve, não terá o contrato renovado, nem ele, nem o Hudson. E outro que também deve sair é o Galeano, está se recuperando ainda de uma cirurgia no tornozelo, mas não deve ficar, porque o São Paulo não vai exercer a compra lá do time paraguaio no valor de 6 milhões de reais, também eu acho um absurdo usar esse direito de compra do Galeano por 6 milhões, se fosse, vai, 500 mil, 600 mil, eu podia até pensar, mas eu não tenho nenhum apego pelo Galeano, toda a sorte do mundo para ele, tá? Vamos falar, antes das especulações, um x-bet, primeiro comentário fixado, você clica e aposta, eu estou apostando na final da Copa do Brasil, o que você acha que eu estou apostando, hein? Acho que é uma chance boa de ganhar uma graninha, apostar no Atlético Mineiro, lógico. Você usa, você clica no primeiro comentário fixado, cai no código promocional Barolo, usa o código promocional Barolo, que tudo que você aposta, apostar, você ganha em dobro, tá bom? Olha só, as especulações, o seguinte, o São Paulo está atrás de jogadores que já podem assinar pré-contrato, e aí, como não tem grana, está também negociando troca, dá um valor financeiro pequeno, aí oferece troca de jogadores, e o nome da vez que apareceu hoje é do Vitor Cuesta, o argentino de 33 anos que joga no Inter, que já foi até muito paparicado pela torcida, considerado ídolo, mas caiu em desgraça, não sei se é desgraça, mas não está com tanta moral assim com a torcida do Inter, e pode ser negociado. Tem contrato até o meio do ano que vem, mas já pode assinar um pré-contrato. Então, é esse que o São Paulo está indo atrás. Ele chegou no Inter em 2017, tem 54 jogos, 2 gols e 7 assistências. Outro nome que a gente já falou aqui foi o do Patrick. O São Paulo também quer fazer a mesma coisa, oferece ali, troca jogador, tal, uma grana, para assinar um pré-contrato, aí já pega o cara, só que aí o Patrick tem propostas, inclusive surgiu até um rumor aí que o Santos ofereceria até o Marinho para negociar com o Patrick e mais alguns jogadores, o Santos também estaria interessado. E o Patrick também tem proposta de grana pela compra do Patrick, então eu acho que o Patrick é difícil que venha. E nos comentários do vídeo de ontem, muitos de vocês criticaram o Patrick, dizendo que é um acomodado, que, sinceramente, eu estou, para mim é tudo especulação, eu estou vendo, vou avisando vocês à medida que as coisas foram acontecendo. O que aconteceu de verdade foi que surgiu a informação hoje na imprensa, lembra do Ronald, que muitos de vocês ficou dividida a opinião, muita gente gostou desse nome, que conhece, eu confesso que não conhecia, fui procurar conhecer mais até pelo comentário de vocês, o Fortaleza estaria pedindo quase 10 milhões pelo Ronald, 10 milhões pelo Ronald, para um clube que não tem grana. O que eu faria, se eu fosse diretor do São Paulo, é o seguinte, nessas trocas se envolve, sei lá, um Pablo da vida e alguém da base, se envolve o Pablo e o Vitor Bueno, vai, o Pablo, por exemplo, e o Tales Costa, para ganhar experiência. O Vitor Bueno vai junto, o Diego Costa, para ganhar mais experiência, entendeu? Para poder ter um poder de barganha melhor, para poder negociar troca. Você vai negociar o Pablo, pau a pau com outro jogador, vai ser difícil alguém aceitar, né? De repente uma graninha, de repente alguém da base, não sei. É isso que a gente está falando, né, gente? A gente tem que trabalhar, esses caras do São Paulo têm que trabalhar, porque é duro negociar sem dinheiro, é fácil negociar com 200 milhões, como disse o Renato Gaúcho, né? Negociar sem dinheiro é que é difícil, por isso que esses caras têm que trabalhar mais do que os outros. Mas, apesar de todas essas especulações, não vamos nos esquecer da votação, da mudança do estatuto no dia 16. A gente gravou o resenha ontem, eu, Daniel Junks, está na descrição o link do canal para você assistir, a gente fala bastante sobre isso, e amanhã eu vou trazer para você as principais propostas, que está gerando toda essa polêmica, que a oposição acusa a situação de querer se perpetuar no poder. Então tem algumas, eu vou falar para você das principais propostas, e aí é o seguinte, essas propostas vão ser divididas, elas não serão votadas de uma vez só. Isso tem um lado bom, e amanhã eu explico para vocês, tá bom? Se você quiser ir vendo o resenha, para você ir se adiantando, você é meu convidado, tá? Ó, camisa, faltam um pouquinho mais de 2 mil inscritos. Se você puder ajudar, se inscrever no canal para você concorrer àquela camisa, a mesma pessoa vai ganhar duas camisas, a oficial de São Paulo, presente das meninas da São Paulo Mania, do Alfa Shopping, o link está na descrição, você clica no Instagram deles, vê os produtos, o WhatsApp está embaixo, e aí você clica e pede pelo WhatsApp, eles entregam para todo o Brasil. Mordomia maior não há. Momento Maguila, um abraço para o Jonathan Santos, de Campinas, em São Paulo, Gustavo Cedrã, de Pirituba, São Paulo, José Fernandes, de Belo Horizonte, Marcos Roberto Coimbra, de Fortaleza, e para a família Roudini, todos os São Paulinos lá de Pernambuco. Aliás, eu ia me esquecendo de falar sobre o Marco Aurélio Cunha, que deu uma entrevista para o Jogo Aberto, falando disso de eleição. O Marco Aurélio fez várias críticas e disse que o São Paulo, fez uma comparação curiosa, disse que o São Paulo é aquele rico que era rico e usava o cartão de crédito. Hoje não tem dinheiro e continua usando o cartão de crédito. Diz que o São Paulo gastou muito dinheiro com jogadores velhos, caros e com salário alto, e se ele pudesse dar um conselho para o Rogério Senna, ele falaria para o Rogério Senna, pegar mais leve e fazer o simples. Eu também acho. Fazer o simples para conseguir tirar o São Paulo dessa situação. Deixa aí seu comentário. Amanhã estou de volta. Aqui é vai São Paulo, aqui é vamos São Paulo. Eu não quero ter razão, quero ser campeão. Eu quero matar esse monte de pernilongo que está me infernizando a vida a tarde toda. Fiquem com Deus. Forte abraço. Tchau.